Bem, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e a notícia que todo mundo quer saber é essa. Felipe Melo preocupa, todo mundo preocupa, enfim, é sobre jogadores e preocupação. E também o Diniz preocupa, como é que ele tá avaliando o jogo. Ele admitiu uma coisa muito importante aqui, ó, na cabeça dos jogadores, que me chamou a atenção nessa última entrevista coletiva dele lá em Volta Redonda. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e te peço pra você deixar um like aqui embaixo, se você gostar desse vídeo e se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Corre lá na GolCase, ó, minha garrafinha tá aqui, com a água ainda gelada. Corre lá na GolCase pra você fazer a compra de uma garrafinha sua personalizada do Fluminense, capinhas personalizadas do Fluminense e de qualquer celular. Aproveita, beleza? O link vai tá aqui embaixo na descrição pra você fazer. E usa o cupom RAIZTRICOLOR. Usar o cupom RAIZTRICOLOR é extremamente necessário também nessa conta aí, beleza? Corre lá, GolCase, capinhas, garrafinhas, tudo produto oficial, tá? Cada vez que você usa e etc, o Fluminense ganha alguma coisa ali também. Corre lá pra poder usar. Tá, vamos lá, cara. A gente abre aqui falando sobre... Eu vou botar as respostas do Diniz, né? Mas antes só pra poder esclarecer pra vocês. Na Thumb aí vocês viram que tem alguns jogadores, né? Principalmente Felipe Melo, Nino, John Kennedy e a carinha do Diniz, que também falou sobre a atuação do time. Cada jogador teve ali o seu problema e tem a sua questão. Especificamente lidando com Felipe Melo e com o Nino e com o John Kennedy aí na... São na Thumb, os três jogadores que estão fora, né? Ultimamente, duas partidas do Fluminense. Sobre... Indo de trás pra frente. Sobre Felipe Melo, que foi nesse jogo. Na entrevista que ele deu à TV Globo, logo na saída do campo, no intervalo, ele falou que sentiu uma fisgada e, pela fé, ele tava dizendo que não aconteceu nada. Não vou ser hipócrita de dizer que não pensamos no dia 4. Mas pra chegar bem no dia 4, precisamos passar por hoje. Pela fé, eu digo que não foi nada. Se foi qualquer coisinha, foi leve porque eu tô conseguindo andar. Foi isso que o Felipe Melo falou quando sentiu essa lesão. O discurso tá até um pouco alinhado com o que vocês vão ver já já. Então, ô Felipe Melo, saiu por lesão... Aparentou ser uma lesão muscular, vai ser reexaminado. Nesta quinta-feira também. Enfim, aí a gente vai ter mais detalhes. Mas, a princípio, pela fala do próprio Felipe Melo, não foi nada. E você vai ver que o Diniz também vai comentar sobre isso. O Nino tá se recuperando de lesão. Uma lesão no joelho. Por sinal, parabéns ao Nino. Vai ser papai de novo. Foi anunciado no Twitter. O Nino vai ser papai de um segundo filho. Já tem uma filha. Vai ser papai agora de novo. Parabéns aí. Deus abençoe o Nino e a Larissa. Os dois pais dessa criança. Sobre o Nino. Que falou que já tá treinando. Aparentemente não sente mais dores. Então, também já está a ponto de se recuperar. Teve uma lesão na seleção brasileira. O caso do John Kennedy é... Ele está fora dos últimos três jogos do Fluminense. Como eu informei na semana passada. Ele faltou os treinos da segunda e da terça. Não estava. Não treinou nos treinos da segunda e da terça da semana passada. Para o jogo da quinta-feira. O Fluminense anunciou ali no Press Kit, né? Que é aquela informação que o Fluminense passa. E que normalmente quando tem alguém fora, no Press Kit está explicado lá. Sobre o que o cara ficou de fora. O caso do John Kennedy. Primeiro, na quinta-feira, foi explicado lá como uma virose. Para o domingo, foi explicado como uma pubalgia, né? Ele treinou na sexta e colocaram lá como uma pubalgia. E para este jogo, muita gente ficou em dúvida. Porque ele não apareceu, não estava relacionado. Foi colocado como se ele estivesse em transição. O que vocês entenderem? Normalmente, quando o jogador tem uma lesão, ele fica em transição. O que significa? Ele já está treinando com bola, já está jogando. Mas ainda não está treinando diretamente com o grupo. Então, esses foram os pontos que foram colocados ali para o defalco do John Kennedy. Só que, positivamente, a gente vai ouvir o Fernando Diniz agora. Porque o Diniz falou sobre isso. John Kennedy, Marcelo, Felipe Melo. Algum deles aí dá medo de não jogarem no dia 4 de novembro. De ficarem de fora do dia 4 de novembro da final da Libertadores. Vamos ver a resposta do Diniz. Então, é na outra pergunta que é no outro vídeo. Aqui, agora sim. Foi uma pergunta perguntando se os jogadores, fisicamente, o que ele poderia falar. Eu acho que todo mundo vai estar à disposição para a final. Eu acredito que a gente vai estar com o completo para poder fazer o nosso melhor e fazer um bom jogo. Em relação às reações, no fundo, o ideal também seria que a gente não precisasse ter reação no segundo tempo. Que a gente tivesse feito o primeiro tempo muito bom hoje e também contra o Corinthians. Não que a gente tenha jogado mal, a gente não jogou mal contra o Corinthians no primeiro tempo e hoje também não. Mas se você for ver, a gente falhou, entrou um pouco desatento, especificamente no jogo de hoje, do Corinthians também. Mas os caras foram, assim, fulminantes. Tiveram duas chances, deram dois gols. O Fábio não fez defesa no jogo, eu acho. Então, assim... Por um lado, o resultado, o número de gols que a gente tomou, a gente tem que corrigir sempre. Porque a gente não pode se prezar, que no fundo é o que determina o resultado final. Quem vai vencer e quem vai perder. Mas foi fulminante. E praticamente foram três ou... Fizeram cinco ataques promissores no jogo e fizeram três gols. Um deles, um... Aliás, fizeram dois golaços, né? O primeiro e o terceiro gols foram muito bonitos. Mas a gente... A reação, a gente estava jogando bem já. Eles já tinham feito algumas jogadas muito sintonizadas com a que a gente treinou ontem. E aí a gente mostrou o vídeo no intervalo e mostrou como é que a gente tinha que entrar. E eu acho que ajudou a parte tática, acabou ajudando bastante no segundo tempo. Porque a gente soube aproveitar. Eles foram muito inteligentes para aproveitar exatamente aquilo que a gente tinha treinado. Que a gente tinha feito um pouco no primeiro tempo. E a gente fez um tanto mais no segundo. Eu já deixei essa segunda resposta. Por quê? O Diniz falou. Todo mundo deve estar à disposição. Ainda bem. Mas eu já deixei a segunda resposta, que é a questão da dificuldade. Que eu botei na TAMP, que o Diniz admitiu. E que pega um pouquinho ele falando sobre essa questão. Do Fluminense que está saindo atrás no placar. Mas numa outra pergunta, onde fala sobre o dia 4 de novembro. E mais uma vez, a gente está aqui de novo falando. É pré-jogo contra o Boca. Todos os pós-jogos são pré-jogo contra o Boca. Todos os jogos são pré-jogo contra o Boca. E o Diniz respondeu se isso está atrapalhando um pouco a cabeça deles. Pensando só na final está atrapalhando o desempenho dos jogos. O Diniz, e essa desatenção, é um sintoma inevitável da ansiedade? Eu acho que tem a ver com a ansiedade. Algumas coisas. A gente vai jogar a partida mais importante da história do clube. E a mais importante da história de muita gente que vai jogar o jogo. E por mais que se tente, a palavra que eu usei, o verbo, presentificar, ficar no presente, a gente não ficar nem olhando para trás e, nesse caso, nem olhar para frente, é muito difícil a gente ficar aqui agora e viver um campeonato tão difícil quanto é o brasileiro. Então os jogadores estão de parabéns. Porque não tem sido fácil a gente conseguir para os jogos e de corpo e alma. Mas todo mundo está se esforçando muito para que a gente consiga entregar bons jogos e vitórias, que é o que a gente precisa. O Diniz. Está aí. O Diniz admitiu isso, pelo menos. De que, de fato, está atrapalhando. Agora, é interessante que, ao mesmo tempo que o Fluminense tem exercitado, né, isso que ele falou lá na primeira resposta, o fato de buscar resultado, etc., se fica um ponto bom, pelo menos, disso tudo, é que no dia 4 pode ser, tomara que não, pode ser que a gente precise ir buscar o resultado. E o time já está acostumado a, enfim, apanhar muito e ter que levantar a cabeça e ir para o jogo. Por outro lado, no dia 4, o roteiro de entrada vai ser um pouco diferente. Isso porque o time do Fluminense vai entrar em campo já no talo ali da frequência certa de foco naquele jogo, que é o que talvez não tenha acontecido. O Fluminense tem levado muitos gols, cara. Muitos gols e muitos gols no primeiro tempo, muitos gols no início dos jogos. Muitos gols sem ter conseguido pressionar o adversário. Levou dois do Goiás, que poderiam ser três logo no início da partida. Levou um gol do Red Bull, que poderiam ter sido cinco, talvez, logo ali no início da partida, também lá em Bragança. Levou três do Corinthians no primeiro tempo. Aí foi justo, foram para três mesmo. Contra o Botafogo, levou dois no primeiro tempo. Levou um, logo depois levou o outro. Então, levou o gol do Internacional também lá na decisão no Beira Rio, logo também no primeiro tempo, com 10, 11 minutos de jogo. Contra o Cuiabá, eu vou tirar porque é time reserva, nessa conta não entra. Mas contra o Internacional no Maracanã, talvez tenha sido o último bom jogo do Fluminense em relação à defesa ali, dado o tamanho do jogo. É muito tempo, né? Se você tirar esse do Inter, você volta para o do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve chance antes do Fluminense abrir o placar. Você já está lá no jogo do Vasco de 4x2 e aí já está lá na nota FIFA. Na outra data FIFA. Então o Fluminense tem, de fato, mesmo antes de estar pensando na final, tem levado muito gol no início dos jogos. Tem que tomar cuidado com isso. Porque senão, meu amigo, vai ficar correndo atrás sempre e aí tem horas que não alcança. Dia 4, não é nem para correr atrás, mas se precisar tem que, pelo menos, já estar experiente em alcançar. É isso, tamo junto, até a próxima. Valeu!